Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o TachBR, galera, se for fazer mais um vídeo pra vocês. Mano, e no vídeo de hoje, pessoal, vamos tá avaliando todos os mapas que já existiram no My Singing Monsters. Sim, galerinha, como vocês sabem, a gente recebeu um novo mapa no My Singing Monsters, que esse mapa é considerado o mapa definitivo pra sempre. Esse aqui vai ser o mapa que a gente vai ter agora pro resto da vida no My Singing Monsters. Sim, os próprios Monsters Handlers disseram no anunciamento desse mapa que ele seria o mapa definitivo, que ele seria o mapa mais perfeito, o melhor que eles poderiam fazer. Então, esse é o último mapa que a gente vai ter no My Singing Monsters. Por isso que ele é um mapa tão bem trabalhado, um mapa realmente bem feito, comparando com todos os outros que a gente já teve na história do jogo. Esse mapa é o mapa que tem mais coisas, que tem mais opções, o mapa mais bonito e, é claro, o melhor de todos. Mas hoje a gente está aqui pra poder relembrar, e é claro, né galerinha, tá avaliando todos os mapas que já existiram no My Singing Monsters. Desde lá do primeiro até o último. Vamos ver qual vai ser a nota de cada um desses mapas. Lembrando, se você gosta desse estilo de vídeo, deixa o likezão aí. Eu quero que vocês comentem também qual é a nota que você dá pra cada um dos mapas, que a gente vai estar vendo nesse vídeo. E é claro, se você jogou na época, o que você achava dele, é só você comentar embaixo. Bom, galerinha, eu vou ter alguns requisitos pra poder estar avaliando cada um desses mapas, como a beleza, utilidade, o tempo e as opções a mais. A gente sabe muito bem que a beleza é o que eu acho sobre esse mapa, se eu acho ele bonito ou não. A utilidade é se o mapa é útil ou não, se ele é complicado de estar encontrando as ilhas, ou se ele é mais fácil. O tempo, no caso, seria o tempo que você utiliza pra estar trocando de ilhas, e que também a gente tem que considerar bastante. E é claro, as opções a mais que esses mapas trazem. Então a gente vai estar começando, galerinha, analisando o primeiro mapa do MySig Monsters, que é o mapa mais simples de todos, que é esse aí que vocês estão vendo. Não é a primeira versão só com a ilha de planta, frio e ar. Sim, a gente já tem uma versãozinha com um pouco mais de ilhas. Como vocês estão vendo, tem a ilha de planta, a ilha de frio, ilha de ar, tem até a ilha de ouro e até mesmo o evento sazonal acontecendo lá na ilha de terra. Mas vamos estar analisando esse primeiro mapa do MySig Monsters. Bom, a Valiana em questão de beleza, ele é um mapa muito simples. Com certeza o mais simples de todos, até porque ele era o mais básico. A gente só precisava dele pra poder trocar de ilha. E tinha poucas ilhas nessa época, então ele é realmente bem simples. E ele não é bonito, é um mapa, tá? É somente as ilhas ali pra você estar selecionando. Assim como no My Muppet Show, se eu não me engano, é bem parecido assim lá também. Então é um mapa simples, não tem beleza nele. Então dando uma nota de 0 a 10 em questão de beleza pra ele, eu dou uma nota 6, tá? Ele não é um mapa horroroso, mas ele é um mapa, assim, médio, né? Um mapa, ele é um mapa, é isso, mano. Então ele merece sim uma nota 6, que é uma nota média. E agora vamos estar indo para a utilidade. Obviamente esse mapa, ele é muito útil, porque a única coisa que ele precisa fazer é estar trocando de ilha, né? Na época a gente só precisava dele pra trocar de ilha, então sim, a utilidade dele é 10, até porque tinha poucas ilhas nessa época. Então realmente era bem fácil a gente estar trocando ali de ilha. E a utilidade dele era 10, mano. Ele era bom, ele funcionava muito bem. Também a gente pode dar uma nota 10 pra ele nesse mapa, que era realmente bem rápido pra você estar trocando de ilha. Você já abri ele ali, pô, ilha de frio, clicava em cima, já ia. Ilha de água, pô, você já ia rapidão, não tinha nenhuma complicação. Realmente era um mapa bem simples e, mano, funcionava muitíssimo bem. E é claro, opções a mais ele não tinha. Você só tinha a opção de mapa. Então se a gente tem ali a opção de tempo, uma nota 10 pra ele ter... Na parte das opções a mais a gente pode dar uma nota zero. Porque realmente esse mapa aqui não tinha nada a mais. Só a opção ali de more games, que não é uma opção do jogo. Então realmente na opção de coisas a mais que o mapa pode trazer pra gente, é uma nota zero. Mas é um mapa que realmente dá muita nostalgia. E cara, eu gostaria muito que tivesse uma opção de a gente usar todos os mapas no jogo, cara. Seria incrível. E eu utilizarei esse aqui algumas vezes só, né mano, pela nostalgia. Eu amo esse mapa. Então dando uma nota final pra ele, galerinha, seria uma nota 6. Ele tem aspectos realmente que são muito bons, porque ele é um mapa bastante útil. Mas ao mesmo tempo, ele é um mapa muito simples, que não tem muitas coisas a mais. Então por isso, ele fica com a nota 6. Mas ele é um mapa realmente muito bom. Só que ele é muito simples. Até porque na época não existia tanta coisa que nem existe. Bom, o segundo mapa que a gente teve no My Sigmonsters, galerinha, foi o mapa da versão 1.4, galerinha. Que é esse aí que vocês estão vendo na tela. Que é meio que um mapa no espaço ali, como que seria o universo de My Sigmonsters. A gente consegue ver ali no fundo meio que um espiral ali, né? No espaço, com todas as ilhas. É um mapa bonito demais. Isso aqui eu já posso falar pra vocês que realmente é um mapa que eu achava ele muito bonito. E cara, eu curtia demais, mano. Essas linhas meio que sendo ali o traço de onde os monstros passavam pra ir pras outras ilhas. Eu achava isso simplesmente incrível. Já que eu falei da beleza do mapa, mano. Pra mim é nota 10 de beleza. Realmente esse mapa aqui é muito, muito, muito bonito. Ele é um mapa bem da hora, cara. A gente consegue ver muito bem ali as ilhas. Com também os elementos que representam cada uma delas. A ilha Tere nem tanto, até porque só tem um elemento de plasma. Mas a ilha de planta, a ilha de ar. Cada ilha tem o seu elementinho. Até a ilha de ouro, que tem ali um elemento de ouro, né? Que representa essa ilha. A ilha tribal, com ali os diamantes sendo sua recompensa. Acho esse mapa muito bonito. E cara, nota 10. Eu achei ele lindo. Utilidade e tempo, a gente pode citar as duas ao mesmo tempo aqui, galerinha. Até porque esse mapa realmente, assim como o primeiro, era um mapa bastante útil. E um mapa bem rápido. Até porque era só você clicar ali no mapa e você já tinha ali todas as ilhas pra você clicar. Era só você clicar. Você já estava indo pra essas ilhas. E realmente, era bastante rápido. E era um mapa muito útil. Então, nota 10 pras duas. E opções a mais, a gente realmente já fica aí, galerinha, com a nota zero. Até porque não tem nenhuma opção a mais. Até menos que o outro tinha a opção de more games ali embaixo. Mas esse aqui não tem nenhuma opção a mais. É só o mapa. Então, realmente, esse aqui a gente pode deixar ali, né, mano? Levar uma nota zero mesmo. Até porque não tem nada a mais, né? É só a ilha. Você clica, teletransporta. E a nota final, mano, esse mapa aqui eu vou dar uma nota 8, mano. Uma nota 8. Porque realmente é um mapinha bonito, cara. Um mapinha que era útil. Um mapa que era bom. Realmente, pra época, ele era muito bom. Então, hoje em dia, talvez não funcionaria tanto. Até porque teria muitas ilhas. Então, iria ficar uns ícones muito pequenos. Pra gente poder tá selecionando. Mas, realmente, é um mapa que, na época, ele era muito útil. Muito bonito. Só não tinha opções a mais. Então, a nota 8 pra ele, eu acho que tá bom demais. E, realmente, eu adorava esse mapa, mano. Ele era perfeito. Eu também gostei muito de jogar com esse mapa. Realmente, é um mapa incrível. E, se eu não me engano, até criaram um mod, né, desse mapa. Até trouxem no canal. O pessoal realmente fez o mod. Ficou muito bom, cara. Esse mapa aí, realmente, é um dos mais adorados pela comunidade do jogo. Muito bom. Nota 8 pra ele. Mas, no meu coração, é nota 10. E, agora, vamos estar falando do mapa da versão 2.0 do MySig Monsters. Onde a gente teve a inclusão das Ilhas Espelhadas. Que é esse mapa aí que vocês estão vendo. Que, depois, teve um mapa mais novo, né, mais pra frente. Que a gente vai analisar, também, separado desse. Até porque, eles são bem diferentes. E o outro tem mais opções. Mas, eles são muito parecidos. Pois, o mapa da versão 2.0 do jogo. Ah, galerinha, esse aqui eu lembro bastante. Porque foi um dos mapas que eu mais joguei, com certeza, também, né. Depois desse aqui, pra frente. Até mesmo da 1.4, eu joguei. Mas, com certeza, esse aqui eu consegui jogar bastante. Não tanto, até porque ele não ficou tanto tempo no jogo. Mas, eu tenho bastante lembranças de jogar nele. Ele é um mapa muito interessante. Eu curtia. Em questão de beleza, galerinha, vou estar dando uma nota 8 pra ele. Até porque ele é um mapa que, mano... Ele é bonito, mas, ele parece estar meio mal feito, mano. As ilhas ali, parece que estão colocadas algumas um pouco mais pra cima. Outras estão mais centralizadas. Ali, o nome das ilhas também, às vezes, sai um pouco pra fora ali, né, mano. Do ícone. Então, fica um pouco estranho. E a parte central, onde você seleciona as ilhas, é bem simples, né. Realmente, é bastante simples ali. Então, em questão de beleza, eu vou dar uma nota 8, mano. Nota 8. Até porque eu gostava desse mapa. Mas, eu vou dar uma nota 8 pra ele, em questão de beleza. Em questão de utilidade, eu vou dar uma nota 8 pra ele. Porque ele tem um formato de U que é interessante. Mas, é um pouco estranho, né. Então, ele funciona bastante bem ali. Tem seleciona a ilha ali em cima. Tem a ilha no centro, onde você clica ali no Go, que é pra entrar na ilha. É um pequenininho, né. Um botão pequenininho. Então, às vezes, poderia ser um pouco complicado ali. Mas, se você jogasse um celular um pouco menor. Mas, se o celular fosse um pouco maior, já era mais tranquilo. Você podia selecionar ali a ilha espelhada também, de uma forma um pouco mais fácil. Mas, a utilidade, eu vou dar nota 8. Até porque, ele é um pouco diferente, né. Então, realmente, ele não era tão utilitário que nem os outros, né. Os outros eram, realmente, bem mais fáceis de serem utilizados que esse aqui. Agora, na parte do tempo, galerinha, eu também vou dar uma nota 9, né. Uma nota 9, ele não era muito demorado. Mas, ele não era tão rápido assim como os outros, né. Realmente, os outros eram muito mais rápidos que ele, né. Os outros, você só clicava na ilha e puxa. Aí, esse aqui não. Esse aqui, você tinha que selecionar a ilha e clicar naquele botãozinho ali, que era um pouco pequenininho. Então, nota 9. Porque ele não era tão enrolado. Era só você ver a ilha que você queria ir. Mas, ele já não era tão rápido como os outros. E opções a mais. A gente só teve as ilhas espelhadas. E agora, tinha um contador de camas, né. E era algo interessante. Então, a gente pode dar uma nota 6. Vamos dar uma nota 6. Porque a contagem de camas é algo muito importante. E esse mapa trouxe isso pra gente. Então, uma nota 6 tá de bom tamanho. As ilhas espelhadas não é uma opção tão, assim. Oh, meu Deus, ilhas espelhadas. Esse mapa tem. Até porque foram novidades que chegaram no jogo ali. Então, não conta tanto. Mas, só por ter essa parte ali de contar as camas. Você não precisar entrar na ilha pra ver quantas camas você tinha. Já é uma opção muito, muito boa. Então, nota 6 tá de bom tamanho pra ele. Foi o mapa todo em si. Eu poderia dar uma nota 8. Mas, eu vou deixar ele com a nota 7. Sim, a nota 7. Eu sei que se vocês somarem as notas que eu dei pra ele. Vai dar um 8 por aí. Mas, 7 eu acho que tá de bom tamanho. Até porque, cara. Ele era um mapa que... Mano, analisando realmente muito bem com os outros e os próximos que a gente vai tá vendo. Ele é um mapa mais esquecível. Um mapa, assim, que pra mim eu lembro bastante dele. Mas, eu realmente acho que... Cara, ele ficou meio estranho. Realmente. Esse mapa aqui é o mais estranhozinho que a gente vai ter, assim. Eu acho que de todos os mapas, o mais estranho. Eu sei que eu tenho muita saudade dele. Eu joguei, né? Quando ele tava no jogo, eu joguei bastante. Mas, realmente, galerinha. Esse mapa aqui vai receber uma nota 7. Tá de bom. E o próximo mapa que a gente vai tá vendo, galerinha. É um mapa a partir da versão 2.1.6, galerinha. Que é esse mapa aí que ele, realmente, como eu disse, lembra bastante o último que a gente viu com a mistura, talvez, do primeiro mapa que a gente teve no jogo. E, galera, esse aqui também eu joguei demais nele na época, né, mano? Até ele sair do jogo. Eu joguei nele e, mano, eu curtia muito. A aparência do mapa em si, eu acho ele bastante bonito, muito legal. E eu posso dar uma nota 9 pra ele, mano. Porque ali em cima eu mostrava a ilha. Quando tinha a ilha espelhada, mostrava também. Mas mostrava a ilha em um destaque muito bonito ali em cima. Bem grande, né? Bem melhor ali. Bem melhor que o anterior. A ilha em destaque ficava bem mais aparente ali em cima. E embaixo a gente tinha todas as ilhas, né, bonitinhas ali. Ilha de planta, ar, frio, terra, ilha etérea, ilha dos ublins. Todas ali enfleiradinhas, bonitinhas. Então, mano, nota 9 pra beleza desse mapa, mano. Nossa, que nostalgia que dá, mano, de ver esse mapa. Ele era muito bonito, muito legal. Cara, eu curti a nota 9. Não é 10 até porque ele é um mapa que tem muitas coisas. Mas eu acho que o 9 tá de bom tamanho pra ele em questão de beleza. Em questão de utilidade, galerinha, eu posso dar uma nota 9 pra esse mapa aqui, rapaziada. Porque ele, comparado com o último que a gente viu, ele é melhor, mano. Ele realmente é uma versão melhorada dele. A gente consegue ver muito bem que a ilha ali fica bem maior, né? Fica bem mais em destaque. Então a gente consegue entrar nela de uma forma melhor. O botão também de entrar na ilha tá bem mais destacado. Tá bonitinho ali, né, mano? Com o verdinho, mas ao mesmo tempo misturado com o cinza ali. O botão de gol realmente bem feito. Então, nota 9 tá de bom tamanho, mano. Você conseguia lembrar muito bem de onde ficava cada ilha. Até porque tava mais enfileirada ali. As ilhas naturais, depois as ilhas especiais e por baixo ali. Tinha a ilha tribal, tinha a ilha dos compositores. Você conseguia lembrar bem mais na sua mente onde ficava cada ilha. Então, era bem mais rápido também pra você ter escolhido. Então a utilidade desse mapa era muito boa. O tempo também dele, mano, eu posso dar uma nota 9 também, mano. Era um mapa realmente que tinha ali uma velocidade boa. Não era que nem os outros que eu disse que você já clicava, já ia pra ilha. Mas esse aqui tava bem mais aparente. As ilhas você conseguia ir de uma forma um pouco mais rápida que o último que a gente viu. Então, nota 9 pra ele também, mano. É a mesma nota, eu acho que eu dei de tempo pro último aí. Mas ambos os dois realmente tinham um tempo parecido. Esse aqui era um pouco mais rápido porque o botão de clicar na ilha era bem mais acessível. Então, realmente, nota 9 pra ele. Em questão de opções a mais, galera, em esse mapa aqui também já tinha uma opção a mais do que o anterior. A gente tinha a mesma opção de ver as camas ocupadas, mas esse aqui a gente também tinha um livro dos monstros, galera. Então, eu vou dar uma nota 7 pra esse mapa aqui em questão de opções a mais, mano. Ele realmente tinha um livro dos monstros ali que a gente conseguia acessar o livro que era do formato da época lá. Então, realmente, era uma opção a mais, uma opção que a partir desse mapa viria em todos os outros. Então, era uma opção interessante, uma opção bem, bem legal. E além de ter também a opção ali das camas que a gente já podia ver. Que, mano, a partir disso, no Mais Cigmonster, a gente já vê que os mapas mais futuros teriam mais opções. Até o atual que tem muitos e a gente vai ver isso muito bem. Mas, cara, opção do livro, muito top. Ué, a avaliação final pra esse mapa, galerinha, eu vou dar uma nota 9 pra ele. Eu sei que poderia ser um 8,5, mas eu vou dar um 9, porque eu realmente gostava muito desse mapa, mano. Realmente, foi um mapa que eu lembrava muito dele, mano. E quando eu jogava no mapa do Carrossel, eu sentia muita nostalgia desse mapa aí. Porque eu lembro que gravar vários vídeos, né, lá no começo, antes de mudar pro mapa do Carrossel, eu gravava vídeos nesse mapa aí, mano. E quando eu vejo esses vídeos, realmente me dá uma tristeza, mano. Uma nostalgia muito, muito grande. Então, eu vou dar uma nota 9 pra esse mapa, porque eu gostava muito dele. Gostava do jeito que a gente conseguia jogar nele, entrar nas ilhas pra mim. Era muito de boa, era muito, muito tranquilo. E eu adorava esse mapa, nota 9, com certeza pra ele. Lindo, maravilhoso. Bom, e agora, galerinha, vamos tá chegando no mapa que foi substituído recentemente no jogo. Hip, mapa do Carrossel. Que você esteja muito bem. O pessoal vai sentir muita saudade, com certeza, desse mapa. Até como eu, realmente, também, com certeza, no futuro, vou sentir muita nostalgia de jogar nesse mapa. Porque, mano, foi praticamente o mapa que acompanhou toda a evolução do canal, né, mano. Desde quando lançou o mapa do Carrossel. A gente sempre viu as novidades, jogou nele. E, mano, foi vários anos comigo gravando vídeo, jogando nesse mapa. E mesmo, muitas das vezes, eu falando que esse mapa era enjoativo. Realmente, eu tenho que admitir, era um mapa muito interessante. Como eu disse, com certeza, eu vou sentir muitas saudades do mapa do Carrossel. Porque, mano, a gente jogou muito nesse mapa. Acompanhou muitas séries do canal. Também fizemos tantos vídeos de novidade, mano. Tantas coisas com esse mapa no jogo, realmente, no futuro. E agora, já tô começando a sentir saudade dele. Não tanta, porque eu tô hypado com o novo mapa. Mas, com certeza, daqui um ano, dois anos, a nostalgia vai bater. Bom, galerinha, falando de beleza, cara, esse mapa aqui não era tão bonito assim. Era um círculo com todas as ilhas. Então, falando em questão de beleza, ele não tinha tantos detalhes, né. Era somente o ícone das ilhas ali. E, mano, cara, eu realmente acho que esse mapa aqui, em questão de beleza, é um nota 7. Os outros tinham mais detalhes. Até mesmo tinha aquele que parecia uma dimensão. E esse aqui é um Carrossel. Então, nota 7 pra ele, beleza, não era o forte dele. Mas, era um mapa que, mano, realmente, era muito interessante. A questão da utilidade dele, mano, ele funcionava bem. Porque, a partir de um momento no jogo, a gente tinha muitas e muitas ilhas. Ele funcionava bem, mas, também, quando chegou o momento de a gente ter muitas ilhas no jogo, ficava meio que cansativo você ter que ficar arrastando pro lado, pro outro ali, pra poder tá escolhendo cada uma dessas ilhas. Era meio complicado você poder ver a ilha ali. Às vezes, você tava meio assim, avoado. Você olhava, você não conseguia ver muito bem as ilhas. Então, utilidade, eu vou dar uma nota 8. Uma nota 8. Eu acho que eu tô sendo até bonzinho demais. Porque, realmente, esse mapa que, às vezes, confundia a gente. Mas, nota 8. Pro tempo, com certeza, esse aqui vai ser um dos piores de todos, né, mano? Que a gente vai tá vendo esse vídeo na questão do tempo. Talvez não seja o pior. Calma, esperem um pouco aí. Mas, esse mapa, às vezes, era um pouco demorado. Como eu disse, você tinha que ficar caçando a ilha, ficar girando ali. E, se você não conseguisse visualizar ela muito bem no mapa, você ficava perdido. E demorava um pouquinho ali pra achar ela. E, às vezes, isso era muito, muito chato. Ainda mais quando lançava novidade por mim mesmo. Eu tentava achar a ilha ali, correndo, pra poder gravar. Tava muito animado. E, mano, eu não prestava tanta atenção no mapa. Ele atrapalhava um pouquinho. Então, questão de tempo pra ele é um pouco complicado. E eu vou dar uma nota 6 pra ele nessa questão, mano. Do tempo pra ele. Porque, às vezes, se você, mano, conseguir se visualizar bem ali, você conseguir achar a ilha fácil. Mas, se você estivesse um pouco distraído realmente. E se estivesse, sei lá, mano, animado com a novidade. Ele iria te deixar bem confuso. Então, nota 6 pro tempo. E as opções a mais, eu vou dar nota 8 pra ele, né, galerinha. A gente tem ali o novo livro das coleções chegando com esse mapa. O botão ali da Ilha do Espelho. Que, né, é um botão simples que já tinha, né. Tem a contagem de camas. Mas, agora, esse mapa também mostrava a quantidade de monstros que a gente tinha na nossa coleção, né. Mostrava ali o nome da ilha e quantos monstros faltava pra gente poder completar essa coleção. Sem contar ali na opção de ajuda. Então, nota 8 pra utilidade. Não utilidade, pras opções a mais desse mapa, né. Opções a mais desse mapa aí. A gente tem uma nota 8 pra ele. Boa, e a nota final pro nosso mapa do carrossel, galerinha. Cara, eu acho que vai ser uma nota 7,5, mano. Realmente, em questão de falar, assim, do mapa, mano. O mapa realmente vai deixar saudade. Era um mapa que, mano, mesmo o pessoal reclamando de vários aspectos dele. De ele ter ficado muito tempo e o pessoal ter enjoado dele. Era um mapa que, mano, a gente curtia, mano. Às vezes. E, é claro, vamos sentir saudade. Mas a nota final, eu acho que vai ser um 7,5. Até porque, mesmo o pessoal já estando aí sentindo saudade dele, mano. Quando ele tava no jogo, o pessoal reclamava bastante. Então, a gente não pode esquecer dos pontos que o pessoal reclamava desse mapa. Então, mesmo o pessoal sentindo ali nostalgia. O pessoal ali sentindo falta dele. No futuro, com certeza, o pessoal vai sentir mais falta ainda. Mano, a gente não pode lembrar que esse aqui foi um dos mapas que o pessoal mais odiou, entre aspas, né. É um mapa que o pessoal mais falou mal. O que o pessoal mais também desgostou. Porque ele ficou muito tempo no jogo. O pessoal enjoou mais dele também. Tem esses aspectos. Mas eu acho que a nota 7,5 tá de bom tamanho pra ele. Ele era um mapa realmente muito, muito interessante, mano. Mas, infelizmente, por ele ter ficado muito tempo. Por ter muitas ilhas. Eu acho que... Ele ficou muito complicado, né, mano. Complicado, não. Eu acho que ele realmente ficou enjoativo. O jeito do mapa era um pouco enjoativo. Então, por isso que ele vai ficar com essa nota. E, com certeza, no futuro, eu vou sentir muita saudade dele. Bom, galerinha, agora a gente vai estar citando e, claro, falando do novo mapa. O mapa da versão 4.3 do MySigMonsters. Cara, olha a diferença. O mapa do carrocero foi adicionado na versão 2.2.4. E, mano, a gente só foi receber um novo mapa na versão 4.3. Mano, a diferença é gigantesca. Realmente demorou muito pra gente ter um novo mapa no MySigMonsters. Mapa definitivo. Bom, galerinha, e pra gente estar falando desse mapa aqui, a gente também não pode deixar o hype estar subindo pra nossa cabeça. Eu sei que esse mapa aqui, meu Deus do céu, tá maravilhoso, tá perfeito, tá incrível. Mas a gente precisa levar em consideração que o hype pode, talvez, fazer a gente dar notas maiores. Então, tenham calma. Dizendo pra vocês, né, galerinha, como esse aqui vai ser o mapa definitivo do MySigMonsters, é o melhor mapa. Obviamente, mano. Talvez não em nota, mas em jogabilidade, esse aqui vai ser o melhor mapa, o mais completo, o mais bem feito. Até porque a BBB trabalhou muito tempo nele. Mano, fez um trabalho gigantesco pra deixar ele o mais perfeito possível. Então, com certeza, já esperem esse mapa ser o melhor de todos. Bom, citando a questão de beleza, galerinha, não tenho o que falar, cara. Esse mapa aqui é nota 10 em questão de beleza. A gente consegue ver ali todo o mundo dos monstros, cada parte do mundo, cada dimensão ali desenhada nesse mapa. A dimensão de bolso, a dimensão do sonho, o plano superior, a parte de cada ilha, mano, os desenhos do mapa. Esse mapa é lindo, as opções de você clicar em cada ilha, tem um desenhinho bonitinho ali, um pedacinho da ilha com um obstáculo bonitinho demais. Tudo bem encaixado, mano, tudo bonitinho. Esse mapa aqui é nota 10 de beleza, ele é lindo, mano, não tenho o que dizer. Bom, é questão de utilidade, galerinha, esse mapa que realmente foi feito pra poder ter todas as ilhas futuras do jogo, pra ter a quantidade máxima de ilhas que a gente vai ter no jogo. Então, ele é um mapa que ele funciona bem dessa forma. A gente vai ali, rasta o dedo, vê qual ilha a gente quer ir. Tá aí agora, né, mano, em um formato diferente, né? Eles mudaram ali, mano, como que se diz? Eles mudaram a sequência das ilhas. Mas agora, depois da ilha de terra, não é ilha de fogo, é ilha de Zuckerbush. Depois veio o Coliseu, ficou bem diferente, eles mudaram muito. Então, agora, no momento que a gente não tá acostumado, tá um pouco complicado. Mas eu acho que a utilidade desse mapa vai ser muito boa, porque a gente nunca vai enjoar dele, né, mano? Talvez seja meio complicado da gente tá achando ali as coisas. Quando chegar a novidade, a gente estiver meio animado, apressado, for querer entrar em uma ilha, ter que descer ali aquela barra, ou ter que procurar no mapa, que realmente procurar no mapa é um pouco mais difícil, realmente. Então, mano, vai demorar um pouco pra gente poder se adaptar. Mas eu vou dar uma nota 8 pra utilidade do mapa em si. Não tô falando de outras opções. A utilidade do mapa em si, ele é realmente muito bom. Ele realmente vai suprir ali tudo que a gente tiver no jogo no futuro, todas as ilhas. Não vai ficar feio, vai ficar um negócio bonito. Não vai ficar aquele negócio, aquele monte de quadradinho na tela, aquele carrossel gigantesco. Não, vai ficar tudo certinho, tudo bonitinho. Mas a utilidade dele vai ser nota 8. Porque, realmente, no momento tá muito complicado. E quando tiver mais ilhas ainda, mano, pra gente poder procurar cada ilha ali naquela lista, vai ser um pouco mais demorado. E com certeza procurar no mapa também. Ficar arrastando o dedo ali, caçando a ilha pelo mapa, também vai ser mais complicado. Bom, Garen, na questão do tempo, esse mapa aqui é diferente de todos os outros, mano. Ele realmente é mais demorado. Por quê, mano? Esse mapa aqui, ele é um mapa que ele não fica mais na ilha. Não é mais uma tela de opção. Quando você usava o mapa antigamente, você continuava na ilha. Não carregava, não tinha um loading ali. Mas agora, quando você clica no mapa, você entra em uma página do mapa que tem um loading. Então, dependendo do seu aparelho, mano, em todos os aparelhos, praticamente, tá tendo um travamentinho. E demora um pouquinho pra você acessar o mapa. E, além disso, além de você ter que procurar a ilha, tá em um formato, né? Tá em uma sequência de ilhas diferentes. Como eu disse, eles mudaram a sequência das ilhas ali naquela parte que a gente vê. Ilha de planta, depois ilha de terra, tá tudo modificado, né? Só a ilha de... as ilhas naturais que estão no mesmo lugar. Mas, tirando isso, eles mudaram também. Então, talvez demore um pouco pra você tá achando as ilhas ali. Olhando pelo mapa, demora muito também. Se você ficar arrastando pelo mapa pra poder achar cada ilha ali, vai demorar um pouquinho. Além disso, quando você vai entrar na ilha, você também tem outro loading, né? Você vai ter o loadenzinho de carregar a ilha quando você tá mudando pra ela. Então, a gente já consegue ver que esse mapa aqui, em questão de tempo, ele é mais demorado. É mais divertido? Com certeza. Tem uma musiquinha de fundo diferente. A gente tá mais animado por esse mapa, mas, na questão de tempo, ele é o mais demorado de todos, né, galerinha? Então, vou dar uma nota 5. É o mapa mais demorado porque tem o loading. Então, vai demorar mais dependendo do seu celular. Se for um celular mais antigo, com certeza vai travar um pouquinho ali pra você entrar nessa página. Depois tem que sair dela ainda. Tem que procurar ali as ilhas. Então, nota 5 na questão de tempo, galerinha. Esse mapa aqui, na questão de tempo, realmente, ele é o mais demorado de todos. Mas, tirando isso, cara, esse aqui é o mapa que, com certeza, tem a maior quantidade de opções, galera. Eu nunca vi um mapa com tantas opções assim. Realmente, é a versão final, mano, do mapa. Não tem como. Só de você olhar ali, mano, já nas ilhas ali, na parte da barrinha que você seleciona cada uma delas, a gente consegue ver muito, muito bem que mostra o que cada ilha tem pra você fazer. Como ali nele de planta, tem o diamante pra pegar, tem as moedas e tem ovos chocados. E nas outras ilhas, a gente consegue ver os ícones ali de monstros prontos na creche, comida pra coletar. A gente tem muitas opções somente nessa parte. Já tem muita opção nova, então, mano, já dá uma nota 10 pra ele só por isso, cara. Agora você consegue ver o que você pode fazer naquela ilha, o que está pronto antes de você entrar nela, mano. Isso aqui é perfeito. E ainda continuando naquela barra, quando você vê ali, né, mano, na ilha que tem um evento sazonal, agora aparece o elemento sazonal que está ocorrendo esse evento ali no cantinho. Você vê ali uma bolinha com o evento sazonal, né. No caso aqui, está ocorrendo o evento da Purple Explorer. Então, tem o chapéuzinho do Spirit, que é uma coisa mais. E, mano, selecionando uma ilha, galerinha, você consegue ver muitas coisas sobre ela. Realmente, muitas coisas mesmo. Além de você ver o que está pronto nessa ilha, o que você pode fazer, você pode ver os monstros, né, toda a sua coleção, monstros comuns, monstros raros, monstros épicos, sazonais e trajes. Também conta ali pra você, com certeza, ali, né, mano, as camas ocupadas. E, além disso, agora mostra o tempo pra terminar o evento. Mostra ali, está tendo o evento da Purple Explorer e ele termina em alguns dias. Mano, é muita opção a mais, cara. Infelizmente, eles tiraram a opção de você ver ali a sua coleção nessa página, mas, ao mesmo tempo, você consegue ver o que falta. Então, mesmo você não conseguindo ver ali essa parte da coleção, você já consegue ver meio que na barra da ilha. Então, mesmo assim, mesmo eles tendo tirado essa opção, né, mano, da coleção, eu dou nota 10, mano, esse mapa. Esse aqui é muita opção, eles colocaram tantas opções a mais. Está muito complexo, está muito perfeito isso aqui, mano. Galera, a consideração final pra esse mapa, com certeza, eu sei que ele é um mapa que tem um tempo muito a mais que os outros. Eu sei que ele também vai ser um pouco mais complexo, né, pra você poder ver, porque ele é um mapa bem mais trabalhado. Então, ele é um mapa que você vai ter mais dificuldade pra poder achar as ilhas do que os outros. Não tanto que nem o Carrossel, talvez. Acho que no mesmo nível do Carrossel, porque você tem que procurar as ilhas ou ali na barra do nome da ilha, ou você procurar no mapinha, que eu acho que quase ninguém vai fazer isso, vai só mexer ele na barrinha mesmo. Então, até a gente se acostumar com isso, vai demorar um pouco. Eu sei que eu dei notas baixíssimas, mas pela qualidade, pelo mapa ter ficado tão perfeito, mano, essa atualização no mapa ter sido tão boa, ele merece sim uma nota 10. Eu sei que ele tem esses aspectos ruins que eu citei, que ele tem aspectos que ele demora demais, que ele é muito complexo, mas ao mesmo tempo ele ser complexo é bom, porque ele tem muitas coisas novas a mais. Então, eu sei que eu não iria dar uma nota 10 pra ele pelas outras notas. Se a gente fosse ver, mano, seria um 8, talvez. Mas, cara, não tem como. Esse mapa tá tão perfeito, que mesmo se eu tivesse dado nota 0 pra algum aí, não tem como. É nota 10. Como eu disse, tamo no hype também. Mas, cara, esse mapa ficou tão diferente, tão bom, mano. Eu nem citei, né? Eu nem falei na parte das opções a mais, eu nem falei, né? Que ele tem a musiquinha ali, né, de fundo. Ele realmente é uma outra página do jogo que você carrega, tem musiquinha de fundo. É muito bem feito esse mapa aqui, cara. Realmente é algo a mais no jogo, que eles adicionaram muitas coisas em algo que antigamente era muito simples. O mapa saiu de um simples mapa pra, mano, uma nova parte do jogo, que realmente é muito linda, muito bem feita e merece sim nota 10. Mas é isso, galerinha. Eu quero que vocês comentem embaixo o que vocês acharam das minhas notas aí, se você concorda comigo ou não. Comenta se você gostou desse novo mapa, assim como eu gostei, mano. Eu adorei. Achei um mapa lindo. Achei um mapa incrível. Muito bem feito. Tá maravilhoso demais, cara. Eu quero que vocês comentem aí. Deixem embaixo sua lista. Comenta o que vocês acharam do vídeo, se eu viagem em alguma parte ou não. Pode comentar de boa. E a gente vai vendo aí nos comentários. Mano, é nóis, galerinha. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau, tchau.